Seja bem-vindo à 70ª aula do curso de Física do canal PassaPasso. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte. O gráfico ao lado representa o movimento de um carro de 0 segundos a 10 segundos. Item A. Em quais intervalos de tempo o carro se encontra em repouso, movimento uniforme progressivo e movimento uniforme retrógrado? Item B. Construa o gráfico da velocidade em função do tempo do carro de 0 segundos a 10 segundos. Item C. Determine o deslocamento escalar do carro de 0 segundos a 10 segundos. Item D. Represente em uma trajetória o movimento do carro. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a respondê-lo pelo item A. Em quais intervalos de tempo o carro está em repouso, em movimento uniforme progressivo ou em movimento uniforme retrógrado? Simples, ó. Analise o gráfico que você tem aqui, ó. Na ordenada Y do plano cartesiano, você tem um espaço. Na abcissa X, você tem o tempo. Aí você diz, ah, não me diga, eu estou vendo aqui, ó, de 0 a 10 segundos, eu estou vendo aqui de menos 30 até 50 metros, eu sei disso. Então, se você sabe disso, você vai ver isso aqui, ó. O espaço inicial onde eu tenho o primeiro ponto no gráfico é 50. E veja, ó, de 50 até 4 segundos, eu tenho o quê? Uma reta. Aí você diz, ah, mas isso é óbvio, eu estou vendo que é uma reta. Sim, mas só que quando você tem uma reta na horizontal, vou dizer aqui, ó, reta na horizontal, porque aqui, ó, você tem uma reta também, só que aqui é em diagonal, né? Então, mas quando você tem uma reta na horizontal, isso representa, é, quando se tem um gráfico de espaço em função do tempo, isso aqui representa que você tem o quê? Um repouso. Compreendeu? Ou seja, o móvel de zero, ou seja, o carro, né, que é o ponto material que nós estamos utilizando aqui, ele, de zero até 4 segundos, ó, ele começou aqui, ó, no espaço inicial de 50 metros, e até 4 segundos ele estava em repouso, ele não se moveu, ele só começa a se mover, ó, depois de 4 segundos. Então, de zero a 4 segundos eu tenho o quê? Repouso. Depois de 4 segundos, há o quê? O gráfico aqui, ó, representa o quê? Um movimento para baixo. E o que que significa? Significa o quê? Que o garro, ele começou a se mover, ó, ele percorreu um espaço, ó, ele foi de 50 até menos 20, aqui em 7 segundos, ó, entre 6 e 8 segundos, ou seja, em 7 segundos, ele chegou aqui até menos 20, e numa, é, no movimento decrescente, depois, ó, ele foi no movimento crescente, ele acendeu, mas até, ó, de 4 segundos até 7 segundos, o que que a gente tem? A gente tem um movimento decrescente. Se eu tenho um movimento decrescente, eu tenho o quê? Um movimento retrogrado. ou seja, sempre que tem um gráfico de espaço em função do tempo, você tem um movimento decrescente, isso significa que você tem o quê? Um movimento retrógrado. Depois de 7 segundos, ó, de 7 a 10 segundos, nós temos aqui uma ascensão, o gráfico começa o quê? Começa a subir. Se está acendendo, eu estou tendo um movimento progressivo. Então, só de analisar o gráfico, é possível classificar, ó, de 0 a 4 segundos, repouso, de 7 a 10 segundos. Aqui, ó, de 7 até 10 segundos, progressivo, e de 4 até 7 segundos, ó, onde nós temos aqui, ó, o movimento decrescente, nós temos o? Retrógrado. O movimento retrógrado. Agora vamos para o item D. Construa o gráfico da velocidade do carro de 0 segundos a 10 segundos, ou seja, da velocidade em função do tempo. Bom, para construir o gráfico, o que a gente precisa? A gente precisa saber qual é a velocidade do carro. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Qual é a velocidade do carro? Bom, velocidade é o quê? variação do espaço dividido pela variação do tempo. Variação do espaço é espaço final menos espaço inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Mas observe o seguinte, ó, o carro, ele tem três movimentos. Ele tem aqui, ó, ele estava em repouso de 0 a 4 segundos, depois ele teve um movimento retrógrado, que foi de 4 a 7 segundos, e depois ele teve um movimento progressivo, que foi de 7 a 10 segundos. Isso quer dizer o quê? que nós vamos ter velocidades diferentes nessas diferentes faixas. Ou seja, aqui, ó, qual vai ser a velocidade? Aqui vai ser 0. Só de olhar o gráfico, você sabe, ó, que de 0 a 4 segundos a velocidade é 0. Agora, demonstrando matematicamente, ó, espaço inicial, aqui, ó, quando o carro estava em repouso, de 0 a 4 segundos. espaço, ó, 50 metros, espaço final, 50 metros, por quê, ó? Ele estava aqui parado, ó, em 50 metros. T final, 4 segundos. T inicial, 0 segundos. Ou seja, de 0 a 4 segundos, ó, eles têm repouso. 50 menos 50, 0. 0 metro dividido por 4 segundos, 0 metro por segundo. Então, a velocidade, ó, de 0 a 4 segundos foi 0 metro por segundo. Agora, vamos para o segundo trecho, ó, movimento retrógrado, de 4 a 7 segundos. Qual é o espaço inicial, aqui, ó, meu S0, em 4 segundos? É 50, ó, analisando o gráfico aqui, ó, 50, aqui, ó, espaço inicial. Qual é o espaço final, S? É o que a gente tem aqui, ó, quando chega a 7 segundos, menos 20. Então, tem, ó, espaço final, menos espaço inicial. Então, menos 20 metros, menos 50 metros, que é o menos, o menos vem aqui da fórmula, ó. Aí, o 50 aqui é positivo, mas, porque a gente tem o negativo daqui da fórmula, fica assim. Qual é o tempo final? 7 segundos, que foi quando ele terminou aqui, ó, de fazer esse movimento retrógrado, e atingiu menos 20 metros, no gráfico. Tempo inicial, foi quando ele saiu aqui dos 50 metros, 4 segundos. Então, vou ter, ó, 7 segundos menos 4 segundos, 3 segundos. Menos 20 com menos 50, menos 70 metros. Agora, vamos só dividir, ó, 70 dividido por 3. Bom, pega aqui, 7 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, né, 7 menos 6, 1, baixa esse zero, 10 dividido por 3, 3, né, 3 vezes 3, 9, 10 menos 9, 1. Aí, observe, bota aqui vírgula, fica 10. Se eu for dividindo aqui, ó, 10 por 3, eu vou sempre cair, ó, 10 dividido por 3 vai dar 3, que vai dar 10 menos 9, vai dar 1, e assim vai sucessivamente. Então, vou arredondar aqui, ó, pra 23,33 metros por segundo. Então, 70 dividido por 3, 23,33. Negativo, por quê, ó, é menos 70. Então, lembre-se do sinal, estou dividindo um valor negativo por um valor positivo. Então, menos 23,33 mais por segundo. Então, a velocidade nesse trecho aqui, ó, foi menos 23,33 mais por segundo. Agora, vamos para o último trecho, onde eu tenho movimento progressivo. Espaço final, aqui, ó, é onde eu estou no T igual a 10 segundos. Aqui, ó, foi 40 metros. Espaço inicial, menos 21 metros. Tempo inicial, foi aqui, ó, 7 segundos, foi onde começou o movimento progressivo. Tempo final, 10 segundos. Então, vou ter aqui na fórmula, ó, 40 metros, menos, menos 20 metros, porque, ó, o menos 20 aqui é do espaço inicial. Dividido por 10 segundos menos 7 segundos. 10 segundos menos 7 segundos, 3 segundos. Negativo, com negativo, dá positivo. Então, eu tenho 40 metros mais 20 metros, isso dá 60 metros. 60 metros dividido por 3, 20 metros. Então, eu tenho 20 metros por segundo. Então, a velocidade nesse trecho aqui foi 20 metros por segundo. Com esses dados, eu vou construir agora o gráfico. Construindo o gráfico, ó, quais foram as minhas velocidades? Zero, menos 23,33 e 20. Então, ó, para desenhar o gráfico. Traz-se, ó, uma ordenada Y e uma abscissa X no plano cartesiano. Na ordenada Y, você vai colocar a velocidade, V em metros por segundo. Na abscissa X, você vai colocar o tempo em segundos. E depois, é só marcar, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Após isso, você vai marcar na ordenada, você colocou as velocidades, os valores da velocidade, né? Menos 23,33 e 0, 20. E depois, é só desenhar. De 0 a 4 segundos, a velocidade foi 0. Então, ó, V igual a 0. Tempo de 0 a 4 segundos. Traço a linha aqui, ó. De 4 segundos até 7 segundos, eu tive o quê? Velocidade de menos 23,33. Então, vem aqui, ó, 4 segundos menos 23,33 até 7 segundos menos 23,33. De 7 segundos até 10 segundos, eu tenho como velocidade 20 metros por segundo. Então, vem aqui, ó, 7 segundos, 20 metros até 10 segundos, 20 metros por segundo. Então, esse aqui, ó, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Próximo item, item C. Determine o deslocamento escalar do carro de 0 segundos a 10 segundos. Deslocamento escalar é o quê? Delta S, que é o quê? Espaço final mais o espaço inicial. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 70 metros mais 60 metros vai me dar menos 10 metros. Aí você fala, calma aí, como você tem isso? Simples, ó. Aqui eu tenho 50 metros. De 50 caiu para menos 20. Então, daqui até aqui eu tenho menos 70 metros. Depois, ó, de menos 20 subiu até 40. Então, desse ponto até aqui, ó, quanto espaço foi percorrido? 60 metros. Observe, ó, estou aqui em menos 20, ó. Então, ó, subiu 10, 0, 10, 20, 30, 40. Então, essa reta aqui, ó, tem um comprimento de 60 metros. Essa reta aqui, ó, que está em em movimento retrógrado, tem o quê? Tem um comprimento de 70 metros. Só que é de 70 metros negativos. Por quê? Porque o movimento aqui é retrógrado. É um movimento descendente. e aqui eu tenho um movimento, ó, ascendente. Então, aqui, ó, esse movimento aqui é positivo. Então, esse comprimento aqui, ó, coloco positivo. Essa reta aqui tem 60 metros. Você pode olhar aqui, ó, se você for medir, ó, de menos 20 até 40, você vai ter aqui, ó, 60 metros. De 50 até menos 20, eu tenho o quê? 70 metros. Então, menos 70, porque aqui o movimento é descendente, e aqui, mais 60, porque aqui o movimento é ascendente. Então, variação de espaço. Menos 70, mais 60, menos 10 metros. Agora, último item, item D, represente em uma trajetória o movimento do carro. Bom, desenhar a trajetória vai ser muito simples, ó. Faça uma linha aqui, ó, para indicar o espaço e lembre-se, ó, de 0 a 4 segundos, onde era o espaço? 50 metros. Então, vou marcar aqui, ó. Esse círculo aqui representa o carro, e depois, ó, de 4 segundos, iniciou o quê? O movimento retrógrado. Então, o movimento, ó, no sentido oposto ao da trajetória. Se a trajetória está aqui, ó, da esquerda para a direita, como indica aqui a seta, e o movimento é retrógrado, então, ele tem que ser o quê? Contrário à indicação da trajetória. Então, ó, 4 segundos, saiu de onde tinha aqui 50 metros de espaço e iniciou o movimento retrógrado. Em 6 segundos, chegou onde o espaço vale 0. aqui, ó, neste ponto, eu tenho o quê? S igual a 0, T igual a 6. Em 7 segundos, chegou no espaço negativo de menos 20. Após 7 segundos, começou o quê? O movimento progressivo, um movimento que ia no mesmo sentido da trajetória. em 8 segundos, voltou aqui, ó, atingi o espaço S igual a 0. Aqui eu tenho o quê? S igual a 0, T igual a 8. Em 10 segundos, atingi o ponto máximo que foi o quê? Espaço igual a 40 metros. E aí, cessou o quê? O movimento. Então, esse aqui, ó, é a representação da trajetória do movimento do carro. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução desse exercício, mas se restou qualquer dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar aí o like de vocês e se vocês também tiverem gostado desse canal, inscrevam-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.